A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 32 a 38 Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus porém diziam é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões compadeceu-se delas Porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não tem pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Caríssimo irmão, caríssima irmã Uma das características da presença de Jesus na vida das pessoas É que ele vai ao encontro delas Ele as chama, consagra, marca com a sua unção E dá uma missão Mas impressiona-me o fato de que algo tão importante Trabalhadores para a messe do Senhor Ele tenha desejado fazer depender Da nossa oração O envio de pessoas para trabalharem na colheita do reino de Deus Nosso Senhor confia muito em nós Com todas as limitações Com todas as dificuldades ou fraquezas que possamos ter Ele quer confiar em nós Gratuitamente Está aí a responsabilidade que ele nos entrega hoje A responsabilidade de rezar pelas vocações Rezar para que mais pessoas aceitem ser operários e operárias Do reino de Deus Deus quer contar conosco Como viver a palavra do dia de hoje Rezar para que se multipliquem os operários Da messe do Senhor É palavra de vida eterna Amém Amém